Desenhistas iniciantes, quando querem aprender a desenhar melhor, tem aquelas dificuldades iniciais que acabam tomando tempo e às vezes começa a ter aquela frustração e começa a querer aprender a desenhar mais rápido. Aquela ansiedade que faz procurar materiais ou até um curso de desenho. Mas é preciso algumas dicas, porque muita gente se embola nisso e o que acontece? Se você não souber como passar por esse processo, você pode paralisar ou definitivamente largar o desenho. Então vou estar passando dicas bem pontuais para estar ajudando você nesse sentido, inclusive com cinco passos. Inclusive o último eu acho mais interessante e especial. Mas antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, empreendedor digital e fundador do desenhoonline.com. Se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Bom, eu vou estar começando, eu estou falando os passos, né? Começando pelo primeiro que é muito importante, que é tenha ao menos uma clareza dos seus objetivos. Ou objetivo. Você tem que ter pelo menos um objetivo. Por quê? Muitas vezes quando a pessoa vai ingressar em aprender a desenhar melhor, o que que acontece? Ali não tem muito claro aonde quer chegar. Porque para você ter uma noção, existem mais de 30 áreas ligadas a desenho. Então, por exemplo, tem tatuador, tem no caso ilustrador, caricaturista, tem áreas que relacionam, por exemplo, com arquitetura. Enfim, são mais de 30. Inclusive, eu vou estar deixando o link aqui de um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Com mais dessas 30 áreas ligadas a desenho. E tem a outra questão ainda, né? Porque, por exemplo, às vezes você quer aprender alguma coisa para fazer um outro tipo de trabalho. Sei lá, às vezes você gosta de artesanato, mas quer utilizar uma habilidade de desenho para te beneficiar no artesanato. Então, por isso que é importante você estudar um pouquinho de cada coisa. Então, você tem que ter claro esse objetivo. E não é só isso, olha só, tem o estilo de desenho que interfere, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí o mangá, a gente tem o cartoon, a gente tem o estilo Disney, o desenho acadêmico, enfim, são vários estilos. Então, você tem que ver isso ainda. Tem a outra questão, por exemplo, que você pode estar utilizando desenho para que fim? Pode ser, por exemplo, um projeto social. Às vezes você quer aprender para poder fazer alguma coisa. Às vezes é para terapêutico ou ainda para passar tempo. Enfim, você tem que ter claro isso, né? Porque o desenho tem muitas possibilidades. Se você não tem claro esse objetivo, você vai ficar pipocando de um lado para o outro e vai acabar desgastando com o passar do tempo. Então, por isso que é bom você ter essa clareza e foco. Tem o segundo passo que eu acho muito interessante, que é você analisar as suas crenças. Por quê? Quando a gente vai aprender a desenhar, é praticamente um mundo novo. Porque o artista tem algumas características que fogem um pouco do comum, do convencional. Então, é por isso que muitas vezes alguém de fora, quando vai analisar o desenhista, vai perceber algumas coisas ali que para ele mesmo soam como algo desconfortante ou estranho. Às vezes a pessoa chega perto de um desenhista, vê ele observando uma coisa simples, acha que ele é meio maluco, ou às vezes vai passando o tempo ali, vê ele desenhando e fala Poxa, como que você tem paciência para isso? E se você que é desenhista não perceber isso, isso vai infiltrando na sua cabeça e na hora que você vai desenhar, isso vai minando a sua energia. Imagina, por exemplo, que você tem a crença que se instalou aí ou pelo convívio familiar ou social ou dos amigos, pelo fato de que falaram para você que desenhar é só para quem tem dom. E se isso ficar muito forte dentro da sua cabeça, muitas vezes que tem uma dificuldade no processo de aprendizado do desenho, você vai começar a perder o interesse porque aquilo fica minando. É uma coisa muito sutil, é muito sorrateiro. Então, você tem que ficar ligado nesse detalhe aí, porque as crenças, elas se instalam e até porque muita coisa na nossa vida a gente não reflete. Então, essas coisas que a gente vai pegando, a gente vai tomando como nossas às vezes, essas opiniões de outras pessoas. Então, fica ligado bastante nessa questão que interfere muito. Olha só, o desenhista é uma pessoa criativa, às vezes ele é uma pessoa que tem paciência para desenhar, é uma pessoa observadora. E as pessoas de fora, às vezes, elas olham com um olhar um pouco meio torto com isso, e às vezes algumas coisas que ele faz vai soar estranho. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Isso é só a ponta do iceberg que eu estou falando. Existem muitas crenças. Isso não reflete só no desenho, isso reflete em muitas outras coisas. E isso é bom você ficar ligado também. Tem outra coisa que é com relação a você estudar adequadamente, que é o terceiro passo. E por que você tem que fazer isso? Se você, por exemplo, quer aprender através de um livro, imagina que você é autodidata. Pegue um livro, leia, tenta entender, observe. Mesmo se você não está com um livro, está só com um desenho, analisa com calma. Desenho tem a questão de você estudar, tem a questão de você praticar, mas estudar é muito importante, principalmente observar, analisar, tentar entender. Às vezes você pega um livro, o autor ali colocou uma síntese que vai ajudar você a entender. Mas se você não estudar do jeito que está ali, do jeito que ele está explicando, a chance de você entender errado ou detropar ainda mais aquilo é muito grande. Então, presta bastante atenção nos estudos. E às vezes, eu, por exemplo, faço uma coisa que eu até aconselho para você. Se eu estiver, por exemplo, numa fila de banco ou numa zona rural ou em algum lugar e tiver a chance de eu estudar, mesmo sem material, eu estimulo, porque isso contribui muito. Você não precisa ter lápis na mão, você não precisa ter papel. Só o seu olhar sobre as coisas já vai ajudar você a estudar. Pode ser relacionado à cor, pode ser relacionado, por exemplo, sei lá, imagina que você está observando um voo de um pássaro, então vai ajudar você a estudar um pouco a anatomia do pássaro. Então, tudo isso contribui. Tem ainda o quarto passo muito interessante que é pratique regularmente. Então, para você praticar regularmente é muito importante porque vai gerar uma certa constância e você tem que desenvolver a coordenação motora fina, o olhar próprio do desenhista e os processos cognitivos relacionados, não só essa parte de desenhar, principalmente relacionada ao hemisfério direito. Então, pratica bastante, mas regularmente. Às vezes não é nem questão de quantidade. É mais uma questão de você praticar. Pode ser uma vez por semana, não tem problema. Duas vezes por semana, enfim. Pratica que vai te ajudar muito. Você tem que colocar a cara ali para bater e desenvolver isso. Outra coisa muito interessante é você estar aberto a uma transformação. Esse eu acho fantástico por causa do dia seguinte. No desenho você vai perceber o seguinte. Muitas das suas dificuldades vão revelar durante o aprendizado do desenho e assim como as qualidades vão aparecer também. Então, imagina que você tem uma dificuldade com a constância. Então, isso vai interferir na frequência com que você pratica ou estuda desenho. Imagina que você estudou hoje, semana que vem, estudou, praticou desenho, passa um mês, tem contato com desenho, então fica muito irregular. Então, se você começar a identificar uma dificuldade, coloca isso, anota aí e tenta trabalhar isso para desenvolver a constância. Então, isso vai abrir margem para você desenvolver outras coisas, como por exemplo, a paciência para esperar o tempo certo, a disciplina para pegar conhecimentos de um desenho, do professor, o que seja, para você colocar em prática. São processos que vão acelerando o seu aprendizado, não pela velocidade que você vai fazer, mas pelo excesso de coisas que você tinha colocado e está tirando agora. Então, por exemplo, se você, às vezes, não estava aberto a essa transformação, você vai justamente atrasar o processo. Ainda que você pratique rápido ali, fica rabiscando rápido para ver se pega a velocidade, mas você tem alguns elementos que seguram isso. Então, se você está aberto a essa transformação, por exemplo, desenvolver humildade para reconhecer o degrau que você está. Imagina que você está em um curso, o professor passou um exercício e você acha aquilo muito simples e quer fazer algo mais difícil. Você vai ter mais dificuldade ou, às vezes, vai estar se enganando. Faz algo difícil, acha que está legal, mas o povo sabe, as pessoas que estão olhando sabem e você não vai ter grandes crescimentos. Ou, se você fica tentando algo muito grande, vai acabar ficando meio para baixo ao ver o resultado, porque está muito incompatível com o nível que você está. Então, a escala tem que ser gradual, proporcional. Por isso que é bom você justamente ser humilde e falar, não vou aceitar esse desafio aí porque está no meu nível. E assim você vai caminhando de degrau por degrau. Não adianta querer pular o degrau. E você vai perceber, inclusive, que o tempo de uma pessoa para outra varia muito. Então, isso ajuda muito. Essa questão de ser rápido varia muito de pessoa para pessoa, né? Você aprender a desenhar rápido, mas você tem que considerar que para cada pessoa tem uma circunstância. Em vários sentidos, não só com relação à própria personalidade, mas a própria circunstância do entorno dela, né? O lugar que ela vir, condição financeira, entre outras coisas. Então, a gente, não adianta você criar um desafio que você não vai dar conta. Você tem que aprender a desenhar, mas dentro das possibilidades. Tem coisas que dá para você justamente se esforçar e conseguir, mas tem coisas que você tem que aceitar um pouco, né? E é aos poucos. Você tem que sair de onde você está. Não adianta querer pular uma etapa, porque tudo é um processo. E ainda tem uma questão que é bom destacar. Até no primeiro ponto, né? Que para quem quer desenhar, às vezes tem aquele esquema de ficar copiando o desenho. Então, às vezes, tem gente que gosta disso, mas tem gente também que gosta de ilustrar. Que é você pegar uma, sei lá, uma mensagem de algo que alguém quer que desenhe alguma coisa e colocar no papel. Então, você vai ter que estudar os fundamentos. Então, tem um estudo que trabalha mais a questão da observação e da reprodução e tem uma questão que trabalha mais a ilustração, que é os fundamentos de desenho. Então, você vai ter que ter um estudo mais aprimorado ainda dos fundamentos de desenho. Tá joia? Então, é basicamente isso o vídeo de hoje, tá? Coloque em prática isso. Eu vou estar colocando o link aqui do post, dos posts também que eu citei aqui dentro, tá? Então, depois confere que lá tem mais detalhes sobre tudo isso que eu falei aqui, tá? E lembrar o seguinte, não fica preocupado em fazer rápido. Fica preocupado, ocupa o seu tempo em fazer um desenho com bastante clareza do que tá fazendo. Não adianta você sair copiando, né? Sem sentido. Tem muito curso, por exemplo, de desenho que ensina, por exemplo, copiar. Mas, às vezes, a pessoa quer ilustrar, mas não sabe que tem que estudar os fundamentos de desenho. Então, é bom você ter claro, inclusive, isso pra você fazer um curso de desenho, né? Porque tem muitos cursos aí que, às vezes, você não sabe o que escolher. Por essas dicas, já vai te ajudar a selecionar. Inclusive, se você quiser também fazer o nosso curso, tem o link aqui do desenhar.top. Então, tá o link na descrição do nosso curso também. E lembrar que esse vídeo não teve edição, por quê? O meu computador deu problema, então esse vídeo vai ficar sem edição. Vou adver essa edição pra vocês, tá joia? Então, eu fico por aqui. Deixa o like, compartilha se você gostou. E não esqueça de se inscrever se você é novo por aqui, tá ok? Então, eu fico por aqui. E até mais.